Vamos, 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 vamos hackear aqui Eu vou liberar o dinheiro no banco Pra todo mundo que deixou o like Que é um milhão de reais Pronto, tá ativo Então, se você deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho Você vai ganhar um milhão de reais Então mano, esse vai ser o videozinho hoje Jogando como hacker no GTA V Se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E depois, vem comigo E é meus queridos, tudo certo aqui o Scorpion Vem para mais um vídeo E hoje um videozinho que o Scorpion tá Há uns 3 meses planejando trazer pra vocês Mas eu falei, se eu for trazer, vai ser com conteúdo top Então hoje, estamos com o Dan Wichester Dan Wichester quer nada mais, nada menos Que o maior hacker da história Do GTA V E nós como maior hacker, nós temos dinheiro que quiser Só nesse momento, na minha mão Eu tenho um total de 400 mil dólares Isso é muito? Não, não pro Dan, o Dan aqui é multibilionário Ele, uma vez ele fez um hack Na cidade inteira de Los Santos Que ele roubou um dólar de cada pessoa Dos Estados Unidos E aí ele ganhou 220 milhões de dólares Foi, na real foi uma grana assim, absurda Então, ele é muito, mas muito rico Porque ele tem um, ele tem uma especialidade Ele tem uma habilidade com os computadores Que ninguém tem Mas, pra ele fazer as coisas dele, etc Ele tem um parceiro E esse parceiro, infelizmente Foi preso Ele foi descoberto pela polícia A inteligência da polícia Descobriu que ele fazia parte De algumas, algumas ações Tipo, uma pessoa no meio do governo É corrupta Esses caras iam lá É, o Dan e o amigo dele Iam lá, hackeavam o governo Pra descobrir quem que era esse corrupto E mandavam prender Ou jogavam nas redes sociais Que ele era corrupto Isso daí é legal Mas, é uma coisa assim Inobra de se fazer E o amigo dele foi preso Por conta disso Então, nós faremos justiça hoje E vamos soltar o Mano Jack Que vocês podem ver aqui, ó Tá na tela, etc Esse aqui é o Mano Jack O amigo dele Que está preso Guys, aqui é um dos servidores nosso Vocês podem ver que é muito computador Muita tela Não sei pra que tanta tela Você tem só dois olhos Precisava só de dois monitor Então, de brindes Vocês podem ver que a gente tem aqui, ó Região do mundo inteiro Isso daqui é a prisão de Los Santos A gente hackeou as câmeras de Los Santos Saqueamos um monte de coisa Nessa região aqui Pra ver como que está A segurança da prisão Porque o amigo nosso Jack Está preso aqui Nessa prisão de Los Santos Então, eu já esquematizei tudo Hoje já está tudo aqui, ó No caderninho do Scorpion Pra gente ver como vamos Soltar o amigo do Dan Ah, moleque Show de bola Ele parece hacker pra vocês? Olha o rostinho dele, guys Não parece hacker, né? Mais ou menos Ele tem uma cara, assim, de jovem Que manja muito de computador e tal E é um hackerzão Sabe, é aquele meio hacker infiltrado Não aparenta, mas é Essa ideia que eu tenho aqui com ele, guys Essa aqui é a casinha dele, né? Uma das casinhas deles Vocês podem ver que a gente pode ter acesso A qualquer câmera A qualquer momento, né? Olha isso, véi A gente tem acesso à cidade inteira O Dan e o amigo dele desenvolveram um equipamento Que, basicamente, nos dá acesso à cidade inteira Dá acesso a, tipo, portão Eu quero abrir um portão Tá, um clique eu abro Dá acesso à câmera Dá acesso a portas E tudo mais Ou seja, eles são Ai, outro nível de hacker Então, assim, ó Vocês podem ver que a casa dele é toda diferente Tá, obviamente, né, mano? O cara vai ter um trabalho diferente Vocês podem ver também Que o carro dele aqui O veículo do bichinho É diferente também Nesse momento, então, galera Eu vou pra estação hacker dele Ah, por que que não usa aquela estação dentro de casa? Aquela estação dentro de casa É pra trabalhos mais de boa Porque se chegarem a rastrear a gente Eles vão lá Vão na nossa estação E lá eles pegam os equipamentos Eu autodestruo os equipamentos e tudo mais Agora eu não vou autodestruir minha casa Então, por isso que a gente tem Um lugar onde a gente vai fazer os trabalhos mais arriscados E outro lugar que a gente faz os trabalhos mais de boa Seria a nossa casa Então, vamos pro lugar agora Fazer os trabalhos mais arriscados Que é o quê? Eu vou hackear as câmeras de segurança da prisão Pra eu saber onde o Jack está Qual que é a cela dele E depois vai começar o trabalho de ir até a prisão É, abrir todas as portas da prisão Salvar o Jack E aí, começar os trabalhos de hacker pela cidade Vamos vingar o Jack Que foi preso aí durante o ano Naquela cadeia perigosa Beleza, guys? Cheguei aqui É normal alguém andar de jetpack pra lá e pra cá? Eu acho que não é autorizado, né, mano? Dane-se Bom, vamos deixar aqui o nosso jetpack Show de bola Bom, eu posso destruir ele Já destruí o bichinho aqui, ó Pra se alguém tentar roubar O jetpack vai explodir Essa aqui, galera A gente vai derrubar a porta agora, ó Essa aqui é a entrada do nosso local secreto Vocês viram aqui que uma porta desceu? Show de bola Olha aqui a nossa estação hacker Com certeza, né, mano? Não dá pra gente andar desarmado Vou pegar aqui algumas armas, inclusive Show de bola Peguei aqui algumas arminhas já Olha só Obviamente tem que andar armado também, né, galera? Não dá só pra arriscar com nossos poderes The hacker Tem que ter umas arminhas também aqui No nosso alcance Show, galera Eu vou iniciar o trabalho aqui agora De acessar as câmeras de segurança Lá da prisão Eu já deixei tudo esquematizado Fui lá na prisão Já conectei no Wi-Fi Agora é só a gente fazer tudo bonitinho Bom, galera Pra gente hackear As câmeras é bem de boa Porque, assim, quando o cara ele vai lá Ele é o segurança-chefe Vai lá Ele tem que até essa linha E pegar E entrar nas câmeras Tem que colocar a massinha E a gente vai burlar essa senha Basicamente Com esse negócio É data crack Nome do bagulho Basicamente É essas coisinhas aí amarelas É um dispositivo aí Que o Dan, ele desenvolveu Que essas linhas Quando elas ficam Aliado aqui, ó Por exemplo Vai alinhar a linha vermelha Com esse vão Dessas barras Basicamente Vai dar o código certo Do acesso do lugar Saca? Isso aqui são Vai gerando diversos números Diversas letras E aí, quando a gente coloca aqui Ele acerta o número certo Da senha Saca? É uma parada pra aqui a senha É uma coisa mais simples Saca? Mas é Dois toques pra gente hackear aqui, ó Vai lá de novo Só alinhar tudo Que meio que vai abrir Aí, galera Show! Vou acessar as câmeras Então aqui a gente tem o refeitório Tem a cozinha Olha ali o cozinheiro Que ele tá fazendo, mano Eu consigo aproximar a câmera? Ah, eu consigo movimentar a câmera também Olha o que o cozinheiro tá fazendo, mano Ele tá dançando Tá fazendo a sopa pra nós De uma maneira diferenciada Legal Tem acesso a um monte de câmera Esse aqui ficou tipo Por que aquela câmera tá mexendo? Vamos ver ali os outros prisioneiros Vamos ver se a gente acha o Jack, mano Se eu achar o Jack Já tá show de bola, mano Daí a gente leva o Jack embora daqui Tem uns prisioneiros que tem autorização pra usar roupa normal, né, mano? Eles não precisam usar uniforme de prisioneiro Que massa Eu não sei se o Jack conseguiu essa autorização pra não usar uniforme de prisioneiro Olha que os guarda, véi Ah, pega! Tudo de AK-47 Mano, pra invadir esse lugar aqui, galera Vai ser... A minha ideia é o seguinte Eu vou bugar toda a prisão Vai ser numa parte da noite Eu vou mandar um blackout nas luzes E eu vou pegar E eu vou abrir Todas as portas da prisão Tipo, todas as celas Todas as portas Daí vai gastar energia total Do meu hack, né? Nosso hack tem uma energia e tal Vai gastar toda a energia Eu vou desligar todas as câmeras Eu vou bugar toda a prisão Assim os caras vão entrar em choque E a gente salva o Jack Enquanto os policiais tentam se preocupar em prender os prisioneiros A gente tá lá salvando o Jack E é nóis, mano Vai ser uma fuga incrível Mas eu vou ter que ver agora Onde é que tá o Jack Pelo menos... Aqui, ó Encontrei a câmera, galera De dentro da prisão O Jack deve tá por aqui, ó Caraca, o maluco com a luva do Thanos, véi Que bagulho aleatório, véi Tá doido, doido Nossa, a câmera aqui é boa, cara A câmera da prisão é boa Aqui a gente tem acesso a todas as câmeras De todos os prisioneiros Eu vou procurando o Jack Câmera por câmera Aí, galera Achei o Jack Ele tá nessa cela aqui, ó Próximo desses presos Ou seja, segundo andar Na cela 2 Tem aqui um, dois Sela 2 da coluna da direita Aqui o Jack, guys Esse aqui do Gang Mode Quem assistiu a série Gang Mode Sabe que esse cara foi um traidor No Gang Mode Aqui ele é o hacker do bem, né Olha só Então encontramos já o Jack, guys Essa porta aqui a gente vai ter que liberar Eu vou liberar todas as portas Essa aqui eu vou liberar Ele já vai saber o que aconteceu Ele vai me aguardar aqui dentro Pra eu levar ele Enquanto todo mundo vai querer fugir Ele vai ficar parado em um lugar E aí os policiais não vão se preocupar com ele Mas é com ele que tem que se preocupar Bom, é isso daí Então, guys Terminando nosso trabalho aqui Como hacker Vou fechar toda a loja Peguei meus armamentos Eu peguei muita arma, véi Peguei o máximo possível Porque, mano, eu não vou me arriscar aí E dar mole lá na polícia, né, véi De qualquer forma A ideia não é usar a violência Mas se for o caso Talvez a gente tenha que usar a violência, né Bom, eu vou esperar amanhecer, galera Na real, eu vou esperar ficar um pouquinho mais de tarde Meio à noite e tal Eu não quero fazer ação muito à noite Porque à noite tem mais policiais Tem um codiente maior de policial Justamente por ser à noite Então, anoitecendo, final do dia Eu vou lá e começo essa brincadeira Vou pegar os notebooks Deixar tudo pronto num carro Eu não vou de jetpack, né Eu vou de carro E já fica show de bola Aí, guys Já tá na hora Nesse momento aqui, ó São 7h55 da noite Já tá escurecendo e tal E eu vou com um veículo um pouco diferenciado Bom, hacker que é hacker Só tem veículo diferenciado Olha esse carro que a gente tem aqui, mano É o nosso hacker móvel, né Nosso hacker móvel Ó, tipo aqui Enquanto eu tô andando, mano Eu posso hackear a cidade inteira, rapá Na real, esse aqui eu consigo hackear Contra aquele dispositivo que a gente tem, né Mas com o PCzinho a gente tem mais opções Já é o PC, então será que, rapá Vamos até a prisão agora, então Fazer essa grande missão Cê é doido, doido Será que uma pessoa só Vai conseguir hackear a prisão Tipo de Alcatraz do GTA, né A prisão mais segura do GTA V? Bom, é isso que a gente vai ver agora, mano Cê é doido, doido Só no canal do Scorpio Gamer Merece um like ao aí Se inscreve no canal de oficininho Porque aqui é só conteúdo top, rapá Aí, pessoal Tô chegando aqui já na região O que eu preciso, mano? Eu preciso apenas que esse PCzinho aqui, ó Esse PC que eu tenho Conecte-se no Wi-Fi da prisão Conectando no Wi-Fi da prisão A gente consegue conectar no Wi-Fi das câmeras Depois do Wi-Fi das câmeras A gente consegue conectar nos PCs Com o Wi-Fi da câmera Mais o Wi-Fi do negócio inteiro Dá pra você conectar nos PCs da prisão E hoje tudo é controlado por PC É um botão no mouse Clique Que faz as portas abrirem Ou fecharem Então, com esse clique Que a gente vai usar Pra acabar com essa prisão Ó, tem até uma garagem aqui já pra gente, rapá Beleza Eu vou deixar esse PC aqui Conectando na internet já Eu vou tentar acessar a prisão De qualquer forma, galera Pra fazer o negócio Um pouco mais manualmente Vai que eu consiga entrar Ali na sala Onde os policiais abrem a cela Saca? Vamos lá, mano Vamos lá Opa, policial Hora da visita, né? Ah, ok O cara falou que a hora da visita já acabou Ok, então Ok Lá, 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 lá Lá, 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 lá Otários Nossa, tiveram um problema ali com a fiação, né? Eles vão lá resolver a fiação Opa Parece que o horário da visita é agora Hum, que doideira O policial tá apontando a arma aqui pra mim Ué, meu querido Desculpa, mas parece que seu carro tá com problema na roda, né? Olha aí Olha só Não sei o que é isso, hein? Te falar Aquilo ali é meio estranho, policial Problema na roda Acontece Bom, galera No meio do tema ali do negócio Eu falei que eu mesmo ia hackear tudo Só que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, né? Vou precisar de uma ajuda Então eu já deixei aqui, ó Combinado Com nada mais, nada menos Que o Jack Jack Você vai fugir hoje, hein, meu querido? Eu vou passar aqui um pendrive pra ele, galera Deixa eu dar um jeito Como é que eu vou passar essa parada aqui Bom, eu tenho que passar um pendrive pra ele, guys Pra ele conectar lá no notebook da prisão Aí eu já botei acesso completo à prisão, guys Ah, apareceu uma marcação aqui em cima, galera Ok, vamos entregar aqui É, eu acho que tá feito, galera Isso, tá feito Ele já foi bonitinho Show de bola Já foi entregue ali Já tá feito a primeira parte, mano Agora é só o Jack fazer o trabalho dele Que vai ser colocar aquele pendrive no lugar certo Que é no Notebook da prisão Mano, a gente já fez a primeira invasão aqui na prisão Foi rapidinho e tal Opa, meu querido Desarrumaram a fiação, né Opa Estragou de novo Nossa Se vocês veem esses cabos que estão usando Tá tudo estragado, rapaz Tá maluco Vamos lá, então Vamos lá Agora é o momento que a gente vai hackear as coisas aqui, guys Primeiro de tudo Eu quero só ver É... O Jack fazendo o trabalho dele Vamos lá ver Ele já deve estar entrando agora No local ali da prisão No computadorzinho e tal Pra fazer a parada Deixa eu acessar as câmeras aqui Aí, galera, já começou Ó, olha lá, olha lá Não sei se vocês conseguem ver Mas o nosso amigo Jack já está fazendo trabalho ali Aquele ali é o computador da segurança inteira Se a gente tiver acesso É um tchau abraço Pra essa prisão, guys Show de bola Bom, ele já está fazendo o trabalho dele Então o meu já está quase concluído Vamos começar essa brincadeira aqui, galera A hora que eu estiver pronto Já vou poder começar a abrir aqui As celas da prisão Bom, guys Eu não vim sozinho, né Porque eu sei que as coisas vão dar ruim A hora de começar a brincadeira ali Vai cheio de policial aqui Vão querer abordar a gente, etc Mas vamos começar aqui, galera Agora o bagulho vai ser sério Bom, vamos lá Começando aqui com blackout Isso aqui, galera Já vai desligar todas as câmeras de segurança Então vamos lá 3, 2, 1 Blackout ativo Beleza, beleza, beleza Agora sim Olha o estado daqui Show, eles estão tentando ali voltar E eu vou dar um burnout aqui Em todos os carros também Quer ver, ó Vamos fazer os alarmes de todos os carros Começar a apitar Vamos fazer um burnout em todos os carros Aí, ó Os policiais estão no desespero Show de bola E aí, mas vão atirar na gente? Não vão atirar na gente, né Então vamos lá Vamos começar a brincadeira aqui Eu falei que a arma a gente tem que usar pra alguma coisa, guys Começou a invasão na prisão, rapaz Tá maluco Não consigo ver nada, velho Não consigo ver nada Daqui a pouco volta a luz Mas a cela a gente já abriu todas, guys Já abrimos todas as células E já é ótimo Vamos lá, vamos lá Eu tô ali com o meu reforço, galera Tô tomando muito tiro, velho Tá maluco ali, ó Meu reforço Minha segurança Estão acelerando ali Destruindo tudo É invasão na prisão, hacker E aí, meu parque Que você, sai fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar a entrar aqui Eu vou abrir todas as portas já Também já chamei ali um helicóptero Pra nos apoiar, né, galera A gente tem muita grana O nosso amigo aqui tem muita grana Chamou até um savede Olha ali em cima Savedezão pra apoiar essa nossa missão Essa porta aqui eu consigo abrir? Vamos ver Beleza, consegui abrir aquela porta ali, mano Eu vou liberar todos os presos Eu acho que já liberei todos os presos lá dentro da cela, mano Já deve estar tudo liberado, bonitinho Tô achando aqui o máximo de coisa possível Eu vou desligar aqui as luzes de novo Beleza Assim já dá uma bugada também na mente do pessoal Vamos entrar aqui nesses lugares Eu esqueci onde é que fica a entrada do negócio, guys A entrada da prisão onde é que tá o Jack Mas olha só como é que invadir a prisão Os policiais tão tudo perdido Tipo, o que tá acontecendo, etc Tá tudo explodindo Ui, tomei um tiro aqui, mano Achei a porta que eu preciso encontrar, guys Essa aqui, ó Só vou ter que ir aquela aqui Eu explodir essa parada Já dá uma... Já quebra a segurança dela Dois toques pra gente quebrar a segurança dela Show de bola Tá olhando uma troca de tiro aqui braba Show de bola Mas a gente tem nossa veja ali pra nos proteger Pelo menos era pra ele estar nos protegendo Vamos lá Já abriu essa porta Eu vou entrar aqui Brabo Agora eu tenho que lembrar Onde é que é o lugar A entrada Das celas, né? Não é que não, mano Aí, galera Encontrei aqui o lugar Olha só os presos tudo solto, etc Não faz ideia do que tá acontecendo O que tá acontecendo é o seguinte, rapaziada Cês tão livre Cês tão livre Mas o Jack que vai sair comigo Cês tão livre Mas cês tão meio burinho Cê não fica preso Jack Cadê você, Jack? Jack Ah, ali, ó Tu tá aqui, meu parça Bora, bora, bora Então, vamos fugir? Bora, bora Vamos lá, meu querido Quer uma arma? Beleza, dei minha carabina pra ele Bora, Jackzinho Agora sim, rapaz Agora a equipe tá formada Agora você deve tá se perguntando Ah, Scorpio Como é que vocês vão fugir? Bom, é simples, mano Basicamente agora Nesse momento a gente vai desabilitar Todas as câmeras de segurança E nós vamos sair finalmente Pela saída secreta aqui Por quê? Aqui tem uma saída secreta Que eu mandei construir e tal Pra um dia, caso a gente fosse preso E agora é só a gente entrar aqui Só que antes a gente não podia usar ela Pelo simples fato Que as câmeras atrapalhavam Agora eu venho aqui Desligo todas as câmeras Durante o tempo Todas elas serão desabilitadas E tchau, tchau Vai ser o nosso momento da fuga Bora lá Segurança tá aqui Jack tá aqui Todo mundo tá bonito Beleza Se afastem aí, pessoal Se afastem aí Que o negócio vai fazer cabu Qual é, Jack? Ai Ok, o Jack tá vivo Infelizmente segurança se foi A gente vai ter que entrar por aqui, meu querido Bora, 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 bora Segue aí Segue a caô, Jackzão Vamos, vamos, vamos Cê é doido, doido Disso aqui Que vai ser fuga da prisão Com um hacker no GTA Tá maluco? Galera Depois de algumas horas Procurando Finalmente Olha, ó Escape Successful Finalmente a gente conseguiu Encontrar a saída Olha aqui, guys Onde que a gente tá, mano Show de bola Tá aqui bonitinho, galera Jack aí deixou A roupazinha rosa dele E tal Fuga da prisão Concluída aqui no GTA Cê é doido, doido É assim que é Viver como um hacker, mano Já que o inteiro A prisão do GTA V, mano Sensacional Cês podem ver Então que a gente tem Poderes ilimitados Posso fazer todos os carros da cidade Acelerarem Acelerarem Não só um Mas sim Todos Olha só Então os carros Parar de funcionamento Tô acelerando sozinho Ah, lasqueira Que confusão que eu causei, mano Muito massa Cê é doido, doido Outro poderzinho que a gente tem Por exemplo É isso aqui, ó Pá Trancar as suas, etc Jogar dinheiro pra lá, pra cá Mano, eu posso fazer um videozinho De jogando 24 horas Como um hacker Na real, tentando fugir da polícia Por 24 horas Como um hacker Porque a gente tem muito poder E eu não mostrei nem metade pra vocês Inclusive o poder Aqui, ó De lançar dinheiro pra todo mundo Olha aqui, ó Lança dinheiro pra todo mundo Explodir os caixas Olha só, mano Eu tenho muito poder Mas esse video vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta se vocês acharam Valeu, falou Até o próximo video E tchau